Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem, ora vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata Se coloque de pé agora e vamos declarar, vem, ora vem, ora vem, vem Jesus, Maranata Sou você que deseja que isso aconteça, vem Jesus, vem Jesus, Maranata Se coloque de pé agora e vamos declarar, vem Jesus, Tu és a minha luz, a minha salvação De te me varia, eita que Deus tá indo aqui Por usar brother, quando a minha salvação Sobre e seu filho Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Porque eu sei que tu estás E o dia voltarás E o seu lado buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Porque eu sei que eu indo estar E o dia voltarás E o seu lado buscar Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Eu nada temerei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E o dia voltará Para nós Do céu pra Deus O céu pra sempre reinarás Aleluia Vamos assim Vamos pedir pro noivo vir Esse noivo que ela teve essa visão É Jesus É Jesus de Nazaré E mas o céu pra sempre rejeitando É Jesus de Nazaré E o seu lado É Jesus de Nazaré E o seu lado E o seu lado E o seu lado Mas é Jesus de Nazaré Vem Jesus, vem Jesus, para a nossa hora vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, para a nossa hora vem Senhor Jesus Vem Jesus, para a nossa hora vem meu noivo querido Jesus Vem Jesus, vem Jesus, para a nossa hora vem Senhor Jesus Olha, essa visão que a minha mãe teve Ela tem muito a ver com uma canção que nós cantamos muito aqui na Adé E essa canção ela diz que é chú, é chú, é chú, amém, são mais belas E o que eu digo é salvo que diz que o amado é mais belas do que milhares, milhares e milhares Eu estava pensando que às vezes os jovens, as jovens ficam tristes Ao ver um anjo, um namorado, tão bonito como elas que iriam ao outro Às vezes o marido fica um pouco triste com a mulher por alguma coisa que acontece no casamento Mas eu tenho uma coisa pra te dizer nessa noite O nosso noivo, o nosso amado, ele é o mais belo Entre milhares, milhares, de milhares, de milhares E mais pere privacy com a mulher E ainda não me dá soma É或者 cura, é chú, é chú, é chú 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 Jesus Oh, 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 oh Jesus Oh, 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 oh Oh, 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 oh E é juá Meu amado Vamos declarar Abra sua boquitinha Filha Milhares Meu amado É O mais belo Entre Milhares E milhares Meu amado É O mais belo Entre Milhares E milhares Meu amado É O mais belo Entre Milhares E milhares Que te abre O céu O teu reino Nossa fé Está Do nosso Deus E se abre Ele se abre Ele se abre Ele se abre Nossa fé Está Em nosso Deus E se abre O céu O teu reino Vem Nossa fé Está Em nosso Deus Se abre O céu O meu reino Vem Nossa fé Está Em nosso Deus Que os céus E os céus Fecha-se Abrão Que o reino Vem Vem A Nossa fé Esperança Estão Em Deus Nosso Deus Que os céus Fecha-se Abrão Que o reino Vem Vem A Nossa fé Esperança Estão Em Deus Nosso Vem Jesus Vem Jesus Maranata Assim como Começamos Termina Vem Jesus Vem Jesus Maranata A hora vem 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 Jesus Vem Vem Jesus Vem Vem Maranata A hora vem 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 Jesus Vem Vem Jesus Amém